Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Carlos Henrique, o bate pesado, arroba CH, bate pesado, pode reclamar dele lá no Twitter dele. O cara está nervoso, está muito irritado hoje, hoje ele está dando coice até na sombra, não está fácil não. Vamos ao estádio Branco de Ouro, Marcos, Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Boa tarde pra você Batista, pro amigo da tela da Band, hoje tem Guarani e São Caetano. A busca da vitória é o objetivo do elenco do Guarani, Batista. E daqui a pouco vamos falar da Ponte Preta, a Macaca tem jogo importante nesta noite, 10 da noite contra a equipe do São Paulo no Morumbi, a Ponte defende a liderança da competição. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família pra assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito pra você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. É assim, você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera pra facebook.com.br bandecampinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? É uma redação curta e aí quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Guarani, São Caetano, é jogo de vida ou vida pro Bulgred, diz aí Marquinhos. É verdade Batista, você foi feliz de vida ou vida para o Guarani, não interessa outro resultado a não ser a vitória. Michel Eloy tá com a gente pra falar exatamente dessa expectativa, não vai pro jogo, né Michel? Mas não tem outro resultado como disse o Batista, né? Boa tarde, primeiramente. É jogo difícil hoje contra o São Caetano, né? Equipe qualificada, mas acho que a nossa equipe tem total escondição de ver seu jogo. E o Branco conversou com vocês? Não, o Branco falou que a obrigação é a vitória e o único resultado que interessa pra gente é a vitória hoje. Por falar no técnico Branco, ele realizou o último treinamento ontem em Jaguariúna. Na penúltima colocação, com apenas um ponta em cinco jogos, o Guarani busca hoje, contra o São Caetano, a primeira vitória do Campeonato Paulista. Depois do último treino coletivo, na tarde de ontem, o Branco mostrou irritação com as atuações. No campeonato de alta competição como esse, tu fechou o olho e tu pagou. E a gente pagou e caro. Então tem que ter atenção, tem que ter muita determinação naquilo que a gente treina. E eu não posso tomar gol de bola parado que vem tomando. Não é não? É ridículo as bolas que a gente tem passado pela nossa defesa parada, com a zaga que eu tenho do tamanho que é. E também com as perguntas feitas pelos jornalistas, quando questionado sobre a saída de Leandro Souza do time. São opções minhas. Eu não tenho que dar satisfação porque tirei. Quando eu boto, eu dou satisfação porque eu botei? Não. Então aquele que entrar, ele tem que estar imbuído de fazer o melhor. Se sair, é por opção. Branco testou duas formações, com três zagueiros, contando com os dois Thiagos e Max, e no esquema 4-4-2. Seja qual for a escolha, ele quer que a partida seja encarada como uma decisão. É uma decisão e para a gente muito mais ainda. Jogamos em casa, temos dois jogos, que é o São Caetano e posteriormente São Paulo. Esperamos somar pontos nesses jogos, começando pelo jogo de amanhã, que é um jogo determinante para a gente respirar na tabela. E espera apoio da torcida para vencer. Não tem jeito. Precisamos da vitória, vamos jogar com inteligência. Eu sei que o torcedor está aborrecido, mas espero que ele consiga apoiar a gente da melhor forma possível, porque a equipe precisa amanhã fazer um bom jogo. E acima de tudo, conquistar os três pontos, que é determinante para a gente dar uma aliviada nessa tabela aí, que não está fácil. Como disse, né, Batista, o técnico branco, ele espera o apoio da torcida. E só uma informação, hoje o tobogã não será aberto, está passando por uma obra, mas o torcedor do Guarani poderá ficar abaixo das cabines de rádio, portanto, sem nenhum problema, para prestigiar o Bugri na partida de hoje, diante do São Caetano. Está com a gente aqui o Michel Eloy. Não é Michel Teló, como falou o Zé Arnaldo na Rádio Bandeirantes, né, Batista? É verdade, Michel Eloy. Michel, você é de onde? Vem de onde, Michel? É, estava no Boa Esporte, na Série B do ano passado. Boa Esporte, mas você não é de lá, né? Não, sou de Divinópolis, Minas também. Começou jogando futebol lá? Foi, foi no Guarani de Divinópolis. Guarani de Divinópolis. E você, a sua posição de origem, qual é? É segundo volante. Você teve poucas oportunidades, você tem futebol assim mais do que você mostrou até agora ou não? É, infelizmente tive pouca oportunidade até agora, né, mas acho que com o tempo, vou ganhando oportunidade e vou mostrar meu futebol aqui no Guarani. Você está com quantos anos? Tenho 21. E os direitos pertencem a quem? Pertencem a Tombense. A Tombense. Perfeito, então um abraço para você, muito obrigado pela presença aqui conosco e muito sucesso aí no Guarani. O seu contrato vai até quando? Meu contrato é até o fim do ano com o Guarani. Até o fim do ano, então já está garantido aí para disputar a Série C, não é isso? É isso sim. Então, um abração, viu? Obrigado. Michel Eloy falando conosco, Marquinhos, dá o time. O branco pareceu ali extremamente irritado, está bravo o branco, né, e inclusive muda a defesa. Dá o time que entra jogando aí. Olha, ele não definiu por conta até do sistema que ele pretende usar, Batista. Mas eu vou dar um time aqui, ó, com o Juliano, não tenho errado, hein, Batista. Juliano no gol, os três zagueiros, o Thiago Panussá, Thiago Matias e o Max. Na direita, o Oziel. E na esquerda, o Diogo. O meio campo de Ademir Sopa, Denner e Thiago Gentil, que foi contratado e regularizado. Na frente, Siloé e Gabriel Esteves. Deve ser este o Guarani para o jogo de hoje contra o São Caetano, Batista. É, aí é o seguinte, ele tira, portanto, um zagueiro. Ele está tirando o Leandro Souza para a entrada do Thiago Matias. Como ele disse, por opção, né, Batista? É, então, mas ele falou alguma coisa, porque é o seguinte, até eu vou perguntar para o CH, né, mas para mim, o Leandro Souza, dos três que estavam atuando, ele é o melhor. Ele optou em tirar o Leandro Souza, nada contra a entrada do Thiago, que eu acho que realmente tem que mexer na defesa, que está muito mal. Mas ele decidiu tirar o Leandro Souza, justificou ou não? Essa pergunta é para mim ou para o CH? Não, para você, Marquinhos. Olha, eu deixaria o Leandro Souza na equipe, Batista. Eu, particularmente, aliás, a opinião de todos os setoristas é que o Leandro Souza tinha que continuar como titular, independente da mudança do Thiago, enfim. Mas o Leandro Souza tem condições para ser titular e só lembro que Leandro Souza e Thiago Matias foram campeões na equipe do Santa Cruz. Eu já volto com você aí, mas eu vou colocar aqui a resposta do Branco a esta pergunta, quando ele foi perguntado sobre por que estava tirando o Leandro Souza do time. São opções minhas. Eu não tenho que dar satisfação porque tirei. Quando eu boto, eu dou satisfação porque eu botei? Não. Então, aquele que entrar, ele tem que estar imbuído de fazer o melhor. Se sair, é por opção. Aí, portanto, o Branco, né, o pedaço da entrevista aí, ele dizendo que não tem que dar satisfação. Está correto o Branco ou não, hein, CH? E o que você acha da saída do Leandro Souza? Eu vou começar pela saída do Leandro Souza, né, que mais uma vez o Branco está equivocado. Está fazendo a escolha equivocada, errada. Olha, vou fazer até o nome do pai, do filho do Espírito Santo, porque hoje à noite eu vou comentar o jogo e vou ter que suportar o Max dentro do campo. Nada contra ele, pessoa, contra o pai de família, mas no campo ele é um desastre. Eu fico imaginando o que está pensando o Leandro de ter deixado o time titular. Quer dizer, já tem um bode expiatório aí. Sobrou para o coitado do Leandro, que é o melhor zagueiro de todos. Vou fazer as suas palavras as minhas. Nada contra a entrada do Thiago Matias, que até acho que se estiver bem fisicamente tem que jogar. Agora, você tirar o Leandro e manter o Max no time, para mim não tem nenhum tipo de explicação. E sobre não dar satisfação, isso é uma conduta dele, né. Então, foi muito forte a resposta que ele deu para o setorista ali. Ele poderia ter sido mais simpático. Todo mundo sabe que ele não tem que dar satisfação para ninguém. E a satisfação branca que você tem que dar não é para as televisões, para os rádios, é para a torcida que paga também o seu salário, para a galera do Guarani. Para nós, você não precisa... nós somos só um meio de comunicação, né. Um elo entre você, o seu time e a torcida. Porque o time não é teu, né. A história do Guarani é a torcida. Você tem que dar satisfação para a torcida, sim. Então, é um caminho que eu não adotaria. Só que você vai ter que assumir essa responsabilidade. Foi pouco simpático o novato branco. Eu acho que não resolve esse tipo de situação que não levará absolutamente nada, né. Tem neste momento, momento de crise, tem que manter a tranquilidade. Eu sempre me lembro aqui do Parreira, né. O Parreira, quando técnico da Seleção Brasileira, em 94, numa entrevista... Numa entrevista não, foi uma palestra que ele fez aqui em Campinas. Eu estava lá e participei do bate-papo. E ele disse que respondeu, num único dia, 80 perguntas. A mesma pergunta feita 80 vezes para ele. E ele deu a mesma resposta. Então, é evidente que tem que mirar em quem fez sucesso, né. O campeão do mundo, que é o Parreira. Mas o branco tem bastante tempo, ele aprende. Eu torço para que você aprenda. Eu tenho uma grande expectativa. Porque como jogador, eu fui seu fã. Agora, para ser seu fã como técnico, você precisa melhorar muito, viu, branco? Eu tenho uma grande expectativa com relação ao branco. O branco foi um jogador excepcional, né. Começou, curiosamente, num time chamado Guarani também. Bem, ele depois foi para o Internacional, Fluminense, foi tricampeão carioca, campeão brasileiro pelo Fluminense. Jogou em Portugal, jogou na Itália e seleção brasileira e foi campeão do mundo. Tem muito respeito e tenho grande expectativa com relação ao branco como treinador. Então, como ele está começando a carreira, é importante ele observar esses aspectos que esse tipo de rompante não vai levar ao sucesso. Não acrescenta absolutamente nada. Agora, Marquinhos, o Wellington Monteiro não foi nem relacionado para esse jogo? Não. E até foi uma pergunta também feita para o técnico branco, que entende que o Wellington Monteiro, neste momento, ainda não está 100% fisicamente em virtude de uma contusão que o jogador teve no ano passado e está se recuperando, palavras do branco. Por isso, não o colocou à disposição no banco de reservas também, Matisse. E os ingressos? Os ingressos estão à venda para o torcedor. Hoje não tem promoção de camisa. O torcedor terá que morrer no preço normal com R$ 40,00 ou R$ 20,00 para quem tem direito para assistir Guarani e São Caetano às 7h30 aqui no Brinco, Matisse. E o cardápio para hoje, hein, Marquinhos? Você sabe que eu estou numa dieta incrível, né, Matisse? A gente sabe, a gente sabe. É verdade. Então, para você e especialmente para o CH, polenta com carne moída, Matisse. É, brincar. Hum, polenta com carne moída. É gostoso, hein? É bom. Parabéns. Excelente cardápio, hein? Esse moço precisa ir no nutricionista, porque polenta não é comida de quem está fazendo dieta. Você está mal orientado, Marquinhos. É dieta de engorda, né, CH? Agora, CH, sua expectativa para o jogo de hoje, né? O técnico branco escala, portanto, o Thiago Gentil, que mal chegou, ou seja, não está preparado fisicamente. Realmente, é a necessidade, porque normalmente um jogador que chega desta forma tem que ter pelo menos uns 10 dias para entrar em forma física. Mas, pô, chegou, meteu a chuteira, um treino já vai para o jogo. É mole ou não? E o Matisse também, que é um zagueiro experiente, mas também está sem ritmo de jogo, né? Eu já coloquei em todas as minhas orações no dia de ontem para que o Guarani faça uma boa apresentação. Então, tomara que essa página seja virada, a reação começa hoje, tomara que comece. Vou torcer muito. Acho que o Guarani está numa condição, assim, de início de trabalho muito parecida com o início do São Caetano, só que o São Caetano vem com um geninho. É o novo treinador, vem com uma motivação de ter o Rivaldo no banco de reservas. Então, a gente sabe que o São Caetano, né? E tem aquele moleque que jogou no São Bernardo, no meia, Danielzinho. Vem aí hoje. Terror esse Danielzinho. O Danielzinho foi o jogador que marcou o gol. O São Caetano, o Guarani enfrentou o São Caetano e precisava empatar com o São Caetano para fugir do rebaixamento. Perdeu para o São Caetano. Quem marcou o gol, que derrubou o time do Guarani para a Série C. Isso há, quanto? Dois meses? Foi em novembro. Recentemente. É, recentemente. Foi esse Danielzinho, então é bom ficar de olho nele. Mas, ó, o jogo é difícil, todo mundo sabe disso, mas eu ainda quero acreditar que esse Guarani possa dar a volta por cima. Não será fácil. Se você analisar toda a escalação, as duas laterais, tem o Diogo na esquerda, o Ziel é mantido, o Juliano continua no gol. Foi bem o Diogo em Ribeirão. É, a zaga a gente já discutiu aí que o melhor saiu, mas é uma opção do treinador. Eu acho que com o Sopa, Denner, não tem problema, eu também escalaria isso. Eu não sei como é que está, sinceramente, o Gentil, é um jogador experiente, mas eu não sei como é que está fisicamente. E na frente não tem muito segredo, né, Bacir? Tem que ser o Siloé e o menino Gabriel. Eu acho que é o melhor nesse momento, com exceção do Ellington Monteiro, que eu discordo um pouco, tinha que pelo menos ficar no banco de reações. Eu estou com uma boa expectativa, estou otimista com relação a esse jogo e quero fazer um pedido à torcida do Guarani, para não abandonar o time. É fácil comparecer no Morumbi para torcer na decisão do Campeonato Paulista. O Guarani levou 16 mil torcedores no Morumbi. Difícil é torcer para o time num momento desse, numa situação complicada. E o time é a partidário, não tem partido, não é esse presidente ou aquele presidente ou esse diretor. Então o torcedor tem que focar no time, é Guarani Futebol Clube. Então se não gosta desse ou não gosta daquele, mas gosta do time, vá ao campo, leve o seu incentivo, empurre o time do Guarani, porque se perder o jogo de hoje, realmente vai ser muito difícil. Se o Guarani tem que ganhar sete jogos, tem quatorze para fazer, sete em casa, mas tem dois grandes que ele vai enfrentar em casa, um grande será no sábado agora contra a equipe do São Paulo. Se empatar é resultado ruim. Esse é o jogo. Se empatar, o Guarani não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Meus amigos, quero contar uma grande novidade para vocês. A Unopar está com as inscrições abertas para o vestibular agendado de 2013. É muito fácil. Você escolhe o dia e o horário para fazer a sua prova. Muito bom, né? Unopar tem excelentes professores, material didático gratuito e mensalidades a partir de R$ 207. Aproveite e agende já a sua prova. Acesse o site unopar.br ou então ligue 32361220 e saiba mais. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Unopar. Um rápido intervalo, uma da tarde, tem Neto Ló que o Boca Larga vai falar. Um, mais próximo vídeo, o Spotify está pra você ir mais 짧ando agora. Um, mais próximo. Ah,ENSISIS. E minhas histórias em profundidade. Um, mais próximo. Um, maisèmes goal. Um, mais internacional. Obrigado.